Primeiro saber se porventura os estudantes e aqueles que participam do Enem desejam a prova aplicada em um único dia ou não, preservando, volto a insistir, a aplicação da redação, numa hipótese de aplicação em dois dias ou num único dia. A hipótese de nós evoluirmos no tempo na aplicação da prova usando computador como instrumento de aplicação da prova e não mais aplicação em papel.